Hoje é dia de batalhar os personagens do Garden of Bambam contra os personagens do Rainbow Fringes. Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Animal World Battle Simulator. E hoje eu vou batalhar os personagens do Garden of Bambam contra os personagens do Rainbow Fringes. Estamos aqui com o Bambam, esse amigão maneirão gigantesco. E eu vou batalhar ele contra o azul, o azul babão ou o blue. Mano, do mal. O blue já é do mal. Esse daqui é mais do mal ainda porque ele tem um super olhão brilhante vermelhão. Então nesse vídeo eu vou tentar batalhar todos os personagens e ver qual é mais forte dos dois joguinhos de terror. Deixa o like e se inscreva no canal. Foi lá, Bambam contra blue. Mano, caraca velho, o blue tem um super raio. Ó, logo mano, o blue solta um raio pelo olho. Mas o Bambam tem super garras afiadas. Caraca velho, o Bambam vai ganhar. Mano, quando eu vi o raio do blue eu pensei, o blue vai ganhar. Mas o Bambam é muito maior, a vida é muito gigantesca. Que isso, cara, que legal. Bambam contra blue. Deixa o like e se inscreva no canal. Que isso, Bambam? Semestre, velho. 3, 2, 1. Blue explodiu. Vitória do Bambam do Garden of Bambam. Beleza, o Bambam ganhou do blue. Eu achava que o blue ia ganhar, mas beleza. Próxima batalha. De um lado temos o Stinger Flynn do Garden of Bambam. E do outro lado temos o Bubble Gun do Rainbow Friends. Mano, é Bubble Gun porque Bubble Gun em inglês é chiclete. E ele tá mascando um chiclete. Que no caso aqui do jogo é uma pena, cara. Olha que legal. Olha que maneirão. Legal demais. Batalha épica. 3, 2, 1. Foi lá. Bora ver quem vai vencer. Mano, eu tô torcendo pro carinha do Rainbow Friends. Por quê? Porque já ganhou o carinha do Garden of Bambam. E agora eu quero que ganhe o carinha do Rainbow Friends. Caraca, velho. Olha essas caras gigantesas do Stinger Flynn. O louco, mano. Ele é forte pra caramba. Vai furar o zoinho do Bubble Gun. Olha, pega na cabeça. Mano, o Bubble Gun não tem chance. Parece que novamente vai ganhar o carinha do Garden of Bambam. Eu não acredito nisso, velho. Ó, ele tem 4 garras gigantescas com espinhos gigantescos na ponta. Enquanto o Bubble Gun não tem nada. Ó, ele tem garrinhas pequenininhas, ó. Ele tem garras pequenininhas nas mãos. Bem pequenininhas mesmo. Que não fazem nem cócegas no Stinger Flynn, velho. Ó, mas ele tem uns dentão, hein, mano. Esses dentão, se ele morder, ele causa um grande ferimento no Stinger Flynn. Cara, mas não tem como. Olha isso. Ele perfura a armadura do Bubble Gun. E pensa numa batalha demorada, cara. A primeira foi muito rápida. Essa daqui nunca que vai acabar, velho. Seguinte, ó. Vamos dar vitória pro Stinger Flynn. Mas eu quero fazer ele explodir. Eu quero ver a explosão do Bubble Gun. Então, já volto. Então, o Stinger Flynn ativou o modo chefão. E foi pra cima do Bubble Gun. E eliminou ele. Boa demais. Vitória do Stinger Flynn. Toda vez que uma unidade estiver ganhando. E não tiver mais como a outra unidade vencer. Eu vou ativar o modo chefão. E vou explodir a outra unidade. Porque o massa é ver a super explosão. Bora pra próxima batalha. A próxima batalha é a Batalha dos Verdões. Do lado do Garten of Bambam. Temos o Jumbo Josh. Olha que legal ele, velho. Ele é gigantesco, mano. E temos outras versões dele, ó. Temos essa daqui. Temos essa daqui. Mas eu escolhi aquela outra versão do meio. Porque eu achei ela mais maneirona. E contra ele, nós temos o outro Verdão. Só que do Rainbow Friends. Mano, que feião que você tá aí, velho. Será que eu acho outra versão dele? Posso ter esse daqui. Vou escolher esse daqui. Essa versão do Green. Porque, mano, ela tá bem assustadora, mano. E parece ser muito forte. Então, terceira batalha. Green contra Josh. 3, 2, 1. Foi lá. Nossa, olha o tamanho do Josh, velho. Nossa, tá travando tudo, mano. Ele é muito gigante. O que é isso? Olha, ele pegou o Green. E tá girando. E tá... Olha, ele dá... O que é isso? Por muito pouco, mano. Vocês viram o especial do Josh? Olha esse Jumbo. É Jumbo Josh. Mano, ele é muito forte. Caraca, tá travando tudo. Porque ele é muito pesado. Ele tem muita peça. E mesmo meu PC sendo bom. Ele tá travando é tudo, velho. Joga ele no abismo. Joga o Green no abismo. Não dá nem pra ver a vida dele. O Jumbo Josh é muito forte. Só que ele trava tudo o computador, mano. Ó, vamos ver de perto. Cadê a vida do Green? Olha, tá acabando. Vai explodir. Explode logo, mano. Cara, ele tem um especial muito forte. Ó. Jogou no abismo. E explodiu tudo. Mano, Jumbo Josh, cê é mito, cara. Então é o seguinte, ó. Comente a nossa palavra secreta. A nossa palavra secreta vai ser... Josh. Josh, porque esse amigão é o Jumbo Josh. E a nossa palavra secreta é Josh. Desse jeito aqui. Bora pra próxima batalha. A próxima batalha é do Yellow, que é um pato, cara. Olha esse pato. O Yellow é do Rainbow Friends. E nós vamos batalhar o Pato Yellow contra o Opila Bird do Garden of Bamba. Mano, então é uma batalha de aves, cara. Isso daqui tá demais. Quem será que ganha? Façam suas apostas. Mas eu falo que o Opila Bird ganha, cara. Ele tem um super bicão cheio de... Ele só tem uns espinhos no bico ali, mano. Tem espinhos no bico e espinhos no pé. Enquanto o Yellow tem só espinhos na mão e no pé uns bem pequenininhos. Tem na mão esse aqui? Nem mão tem. Quarta batalha foi lá Opila Bird contra Yellow. Ei, já vi que essa batalha não vai... Ah, vai sim. Vai ganhar o Opila Bird, cara. Caraca. Os personagens do Garden of Bamba estão ganhando todas, mano. Ah, não, mano. A minha batalha... Olha. Tá muito acirrada. Essa vai ser a batalha mais acirrada de todas, cara. Caraca, mas vai demorar muito. Ó, mas dá pra ver que o nosso amigão Opila Bird, esse passarinho rosa... Ai, que passarinho esquisito, velho. Tá vencendo, mano. Olha a bocona do Yellow, mano. Olha que legal. Olha a bocona do Yellow e olha o bico do Opila Bird. Essa batalha tá pedindo um modo chefão entre os dois. Acabei de ativar o modo chefão e os dois estão com um canhão vezes 10 no peito. Então vai ser louco. 3, 2, 1. Foi lá. Bora ver. Nossa. Ó, lembrando que os dois estão com o mesmo ataque. Os dois estão com um canhão vezes 10. E a batalha vai ser muito mais rápida. Olha isso. Vitória do Opila Bird. Boa demais, mano. É isso aí. Modo chefão ativado. Vitória do Opila Bird. Mito demais. E o amigão se explodiu todo. Galera, deixei o melhor pro final. Conheçam o chefão do Rainbow Friends. Que é uma junção de todos os personagens, cara. Olha isso. Temos o laranja, o roxo, o verde e o azul. E lá em cima o vermelho, cara. Quero ver quem vai ganhar desse chefão. E contra ele nós vamos batalhar. Os melhores guerreiros do Garden of Bambam. Começando com o Bambam, que eu achei o melhor de todos. Que acabou com o Blue, que é um dos melhores lá do Rainbow Friends. E o Jumbo Josh, que eu também achei demais. Só que eu coloquei a versão dele que é um pouco melhor que aquela lá, velho. Mano, esses caras aqui vão batalhar contra o chefão do Rainbow Friends. Porque, mano, eles precisavam chamar o chefão. Os carinhas do Garden of Bambam destruíram todo mundo. Acabaram com todo mundo. Só sobrou o chefão. Batalha final. 3, 2, 1. Deixa o like e se inscreva no canal. Foi lá. Mano. Caraca, eu tô... Mano, olha isso. Olha esse chefão batalhando, mas ele não vai conseguir, cara. Não tem como. Cara. O chefão não vai conseguir ganhar, velho. Que isso, mano. Ó, mas ele tá com chance de destruir pelo menos o Josh, hein. Talvez ele elimine o Josh, mano. Vamos ver. E mirou no outro. Não vai destruir nem o Josh. Explodiu. Vitória dos personagens do Garden of Bambam. Galera, é o seguinte. Então, esses daqui foram os campeões. E como o melhor, eu escolhi o Bamba. Mano, ele é muito forte. Então, galera, comentem aqui embaixo nos comentários quais personagens de quais jogos vocês querem que eu batalhe. Hoje foi a batalha dos personagens do Garden of Bambam contra os do Rainbow Friends. Mas eu posso batalhar todos os personagens? Comentem aqui embaixo. Vou dar um coração e vou jogar. Então, é o seguinte. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E... Tchau.